Muita gente me pergunta diariamente se realmente é preciso pensar tanto assim no título do vídeo antes de gravar Se eu preciso criar uma boa miniatura pro meu vídeo, se vai impactar realmente nas minhas visualizações Se criar um roteiro faz diferença, afinal de contas é bem mais fácil sair falando aquilo que passa na cabeça Bom, no vídeo de hoje eu fiz um checklist do mínimo necessário pra você criar um bom vídeo aqui dentro do YouTube Um vídeo que vai ter chances de ter visualizações e de ser recomendado pelo algoritmo Então, pega papel e caneta, bora pro vídeo Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Dwayne chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal E quando você me diz que não quer pensar na sua thumb, que não quer pensar no seu título Que não quer pensar em nenhum roteiro, quer simplesmente gravar aquilo que passa na sua cabeça Eu fico imaginando como é que são as suas férias Como que você planeja a sua viagem Você tem um destino de viagem? Você sabe pra onde você quer ir? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe como você vai ir? Se você vai ir de carro, de moto, de bicicleta, de avião, a cavalo? Eu não sei, eu não sei como você vai fazer pra fazer a sua viagem Aqui no YouTube, cara, é a mesma coisa Se você não pensar em alguns elementos que a gente vai discutir aqui nesse vídeo Você até pode chegar no destino Mas a sua viagem poderia ser bem mais tranquila Eu separei aqui um checklist daquilo que você precisa pensar antes de gravar o seu vídeo Pra gravar um vídeo pro YouTube, você deve sempre pensar de forma ampla e objetiva ao mesmo tempo Existem alguns elementos que são mais amplos E existem elementos que são específicos, que são técnicos e que são diretos Os dois primeiros pontos desse nosso checklist aqui São pontos mais amplos que determinam o formato do seu vídeo Como que você vai fazer pra gravar E os outros quatro pontos são diretos, objetivos e técnicos Então pega papel e caneta, como eu já falei E também, se você ainda não é inscrito, desce até aí embaixo pra se inscrever Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todo vídeo novo que eu posto por aqui Nesse canal você aprende a criar, crescer e a monetizar canais no YouTube E agora você que já é inscrito, desce aí, senta o dedo no like e bora pro nosso checklist A primeira coisa que você vai pensar antes de apertar o botão de gravar um vídeo É qual o objetivo desse vídeo Só pra deixar claro que eu tô levando em conta aqui Que você já tem um nicho de mercado muito bem definido E que você sabe com quem você tá falando Esse seria o passo zero pra você criar o seu canal Então eu não vou me ater a esses detalhes específicos aqui Já falei sobre isso em outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards E também na descrição pra você assistir depois Partindo do suposto que você tem um nicho definido e uma audiência Você precisa definir antes de qualquer coisa qual é o objetivo desse vídeo Você tá criando um vídeo pra se conectar com a sua audiência Você tá criando um vídeo pra resolver um problema da sua audiência Ou você tá criando um vídeo onde você quer fazer o branding da sua marca Onde você quer se posicionar como uma autoridade no seu nicho Esses são alguns dos objetivos que os seus vídeos podem ter E fazem toda a diferença na hora de você apertar o botão de gravar Porque quando você tem esse objetivo claro Você consegue partir direto pro passo número 2 do nosso checklist Pro ponto 2 do nosso checklist Que é qual vai ser o formato do meu vídeo Existem 3 formatos básicos de vídeos aqui dentro do YouTube Que são conhecidos como os 3 H's São os vídeos do tipo Hub, do tipo Help e do tipo Hero John, que doideira é essa? Quando você pensa em se conectar com a sua audiência Você vai pensar logo nos formatos do tipo Hub Porque são os formatos que geram conexão Que formatos são esses? Você pode fazer lives pra se conectar Você pode fazer vídeos de perguntas e respostas Você pode gravar fatos sobre você Que geram conexão com a sua audiência E também os vídeos de vlog Você fazer um vlog do seu dia a dia É um vídeo Hub Você tá gerando conexão com a sua audiência Criando pontos em comum Aquelas coisas que você faz no seu dia a dia Que eles acabam se conectando com você Agora se o objetivo do seu vídeo É resolver um problema específico da sua audiência Você vai pensar no formato do tipo Help Vídeos de tutoriais Esse vídeo aqui é um vídeo do formato Help Onde eu ensino a você o que você tem que pensar Antes de postar o seu vídeo Então é um Help É uma dúvida da minha audiência Todas as dúvidas, as dores Da sua audiência vão se tornar vídeos Help No seu canal Normalmente esses vídeos no formato Help Eles começam com o tema Como fazer, como postar um bom vídeo Como criar um canal no YouTube Como fazer um omelete São vídeos do tipo Help Você tá resolvendo uma dor específica Da sua audiência Seja ela qual for Agora se você tá pensando em criar um posicionamento Da sua marca Se você tá pensando em fazer um branding Criar aquele conteúdo mais documental Onde você conta a sua história Você tá pensando no formato do tipo Hero São aqueles vídeos de documentário mesmo Onde os caras usam e abusam da criatividade E também custam um bom dinheiro Normalmente o vídeo Hero É aquele vídeo que tem um custo financeiro mais elevado Vai envolver drone Vai envolver vários ambientes de filmagem Vai envolver até alguns aí Alugam uns carrinhos Pra parecer que são mais heróis do que são, né? Isso aí é outro assunto Mas sempre você vai ter um custo mais elevado Com os vídeos Hero Eu não tô dizendo que você tem que alugar carro, tá? Só que fique bem claro Eu sei que eu vejo gente aí Alugando carro pra bancar o Granfino É, acontece Depois que você tem já o formato definido Você já definiu o objetivo Já definiu o formato Aí você parte pra parte técnica dos seus vídeos E o primeiro ponto dessa nossa parte técnica Que seria a parte 3 do nosso checklist É o SEO Ou o Search Engine Optimization Traduzindo pro nosso bom e velho português Otimização para mecanismos de busca Você precisa entender de uma vez por todas Que o algoritmo do YouTube funciona à base de metadados Ele consegue antever aquilo que você quer assistir Mas por conta dos metadados que você já consumiu dentro da plataforma E o mesmo vale pra sua audiência Quais são os metadados que você tá colocando nos seus vídeos? O que você tá escrevendo nos seus títulos Nas suas tags E na sua descrição de vídeo Você precisa ter muita atenção pra isso Antes mesmo de pensar em apertar o botãozinho de gravar Você já tem que ter muito claro na sua mente Qual é a palavra-chave principal do meu vídeo Essa palavra-chave principal Ela precisa estar no meu título Ela precisa estar na minha descrição E ela precisa estar nas minhas tags Só que vai além de somente uma palavra-chave principal Eu costumo dividir sempre aqui nas minhas lives E nos meus vídeos A busca por palavra-chave em 3 pontos Você vai buscar a palavra-chave principal Como crescer um canal no YouTube Palavra-chave principal Depois você vai buscar variações da sua palavra-chave principal Como ganhar inscritos Crescer canal no YouTube Crescer canal no YouTube em 2021 São variações da minha palavra-chave principal E depois eu tenho as palavras-chave de categoria Pensa sempre em PVC Lembra da cerca aquela? É, a cerca de PVC Que é muito famosa aqui na minha região Não sei se é na sua Mas aqui elas são bem famosinhas Então você vai pensar nelas PVC, principal, variação e categoria Palavra-chave principal já falei Variações já falei E agora o C É a categoria Em que categoria se enquadra o meu vídeo Meu vídeo aqui se enquadra na categoria YouTube Marketing digital Video marketing São 3 categorias que eu posso colocar nas minhas tags Que vão estar também na minha descrição Quando eu crio uma descrição do meu vídeo Eu penso sempre em palavra-chave principal Variações e categorias A principal fica no título Na descrição e nas tags As variações ficam na descrição e nas tags E por falar em descrição Eu deixei um modelo que eu utilizo Que eu mostro em todas as minhas lives Disponível pra você lá no grupo do Telegram Pra você entrar pro grupo O link tá aqui na descrição desse vídeo Basta você clicar E aí lá você tem acesso A páginas de downloads do meu canal Onde além desse modelo de descrição Tem vários outros conteúdos exclusivos por lá O quarto ponto que você precisa pensar Antes de postar o seu vídeo Pra que ele tenha sucesso É a thumbnail Você pode ver que a thumbnail desse vídeo Já tá aqui do meu lado Eu já fiz ela antes mesmo De eu postar esse vídeo Eu sempre penso na minha miniatura Antes de gravar os meus vídeos Pra que o meu vídeo tenha sucesso Eu preciso que ele tenha clique E pra que ele tenha clique Eu preciso de uma boa miniatura Deixar o YouTube criar a miniatura Por conta própria Não vai te ajudar em nada E você não pensar muito bem Na sua miniatura Não pensar em como gerar curiosidade Não pensar nas cores Não pensar no padrão que mais funciona Nos modelos que mais funcionam Aqui dentro do YouTube Vão fazer com que você tenha Uma taxa de cliques baixa E o YouTube nos diz Que se a gente quer ter a chance Do nosso conteúdo ser mais mostrado Mais exibido Termos mais impressões A gente precisa ter Uma boa taxa de clique E a thumbnail é parte fundamental Desse tal desse CTR Que é o click through rate Ou a taxa de clique aqui no português Se você não sabe nada Sobre thumbnail Não sabe quais são os modelos Que funcionam Vou deixar um link aqui nos cards E na descrição De um vídeo que eu gravei Falando especificamente Sobre os modelos principais Que mais dão certo De thumbnail aqui no YouTube E também te mostrando Um passo a passo De como que você faz As suas thumbnails Sem precisar baixar nenhum programa Utilizando só o site do Canva Eu mostro tudo detalhadamente Nesse vídeo Vou deixar nos cards E na descrição Depois desse vídeo aqui Você vai lá e assiste E o quinto ponto Que você deve pensar Antes de postar os seus vídeos Antes de gravar os seus vídeos É a qual teia de conteúdo Ele pertence John, que doideira é essa De teia de conteúdo Eu sempre falo sobre isso Nas lives Se você não assiste Tem lives aqui Às segundas Às 21 horas Às quartas E sábados Às 3 da tarde Vale a pena você participar Das lives A teia de conteúdo Nada mais é do que A playlist que você vai encaixar Esse vídeo que você está gravando Qual é a prateleira Que esse vídeo vai ir Como que você classifica Esse vídeo As playlists ajudam bastante Ajudam muito o seu canal A ter uma coisa chamada Tempo de sessão O que é esse tempo de sessão? É o quanto você Como canal Consegue segurar a pessoa Dentro do YouTube Quanto maior for o seu tempo De sessão Maiores são as chances Do seu canal crescer O jogo todo do YouTube Aqui se resume Em você conseguir segurar A audiência Por mais tempo Que o seu concorrente Entre aspas Quanto mais tempo O seu canal Prende a atenção das pessoas Mais você consegue crescer E as playlists Cara São algo fundamental Para que você consiga Ter tempo de sessão A pessoa que clica Para assistir a uma playlist Ela normalmente Não assiste a um vídeo só seu Ela acaba caindo Em um looping de conteúdo Esse vídeo aqui Está dentro de uma playlist Específica Que eu falo sobre Crescimento de canal Então quando você clicar Para assistir esse vídeo Dentro de uma playlist Vão ter outros vídeos Que complementam esse conteúdo Você precisa pensar Sempre na sua teia de conteúdo Quais são os conteúdos Que tem conexão direta Ou até mesmo indireta Com esse vídeo Que você está postando Por exemplo Eu falei aqui sobre thumbnail Tem conexão direta Eu tenho outro vídeo Que eu já deixei aqui Nos cards Na descrição E já falei sobre ele Isso é uma boa teia de conteúdo Você fazendo conexões Com vídeos que você já gravou E fazendo não só conexões Fazendo chamadas Para esses vídeos Ao longo do conteúdo Que você está gravando Você tem que sempre pensar Antes de gravar o seu vídeo Em como linkar ele Com os outros Que você já tem E isso otimiza bastante O seu trabalho Você consegue ter Mais visualizações De uma única pessoa Não são todos Que vão assistir aos vídeos Que eu vou deixar Aqui nos cards E na descrição Mas uma parcela significativa Das pessoas que estão assistindo A esse vídeo Nesse momento Vão acabar assistindo A mais um vídeo meu E isso conta Como tempo de sessão E faz o meu canal crescer Pensa aí em como Que você pode criar A sua teia de conteúdo Para prender a sua audiência E o sexto ponto Depois que eu já pensei No objetivo Já pensei no formato Já defini a palavra-chave Principal do meu vídeo Já criei a minha thumbnail É o meu roteiro O roteiro é o principal fator Que garante Com que você tenha Taxa de retenção Nos seus vídeos Que as pessoas assistam Ao seu vídeo Por mais tempo Se você não pensar No roteiro Se você sair gravando Aquilo que passa Na sua cabeça Você vai se perder E as pessoas Vão sair do seu vídeo Quanto mais você consegue Segurar a atenção Das pessoas Mais o seu canal cresce O YouTube nos ensina Que pra gente ter O nosso vídeo sugerido A gente precisa primeiro Do CTR Que a gente já cobriu Com o título E também com a thumbnail E depois a gente precisa De taxa de retenção Quanto maior for A nossa taxa de retenção Maiores são as nossas chances De crescer aqui dentro do YouTube O roteiro é um dos principais fatores Para aumentar a sua taxa de retenção Então você precisa pensar Em como criar um bom roteiro E por falar nisso Aqui desse lado Tá aparecendo um vídeo Onde eu falo Sobre o formato O modelo de roteiro Que salvou o meu canal Como que eu faço Para gravar os meus vídeos aqui Qual é a estrutura Que eu utilizo Tá aqui nesse vídeo E se você quer aprender mais Sobre taxa de retenção Nem só de bom roteiro Vive uma boa taxa de retenção Aqui desse lado Tá aparecendo um vídeo Para você assistir Sobre taxa de retenção Como que você faz Para aumentar Estratégias para isso Escolhe um dos dois Faz um Imparável Flix Nós nos vemos No próximo vídeo E se você gostou Não esquece Deixa o seu like Se inscreve Ativa as notificações Para aprender a criar Crescer e monetizar canal Beijo no coração Tamo junto Bora pra cima Seja Imparável e é nóis Tchau, tchau